Meus pensamentos Todo meu inconsciente de maneira natural Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rende preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de bardais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas onde Oxóssi é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem, perfumando o corpo meu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rende preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de bardais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar à realidade pra este mundo de Deus Pois o meu eu, este tão desconhecido Jamais serei traído Pois este mundo sou eu Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rende preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de bardais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia A majestade o sábia A majestade o sábia Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rende preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de bardais Cantando para a majestade o sábia 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 A majestade o sábia